Oi, tudo bem com vocês? Eu tô, assim, bem sumidinha aqui no canal, como vocês podem ter, assim, percebido, ou sei lá, não sentiu falta, não sei. Dei essa pausa mesmo, porque não adianta eu gravar sem ter vontade. Então vamos lá, porque vocês estão aqui pra saber as diferenças de turista e viajante, não é mesmo? Eu acho que a principal característica que diferencia um turista de um viajante é que geralmente o turista tá lá a passeio, e o viajante não, o viajante ele quer explorar o local que ele tá, ele quer explorar tudo daquele lugar, que o turista tá, assim, só de boa passeando. E seguindo nesse mesmo raciocínio, então a gente consegue perceber que o turista ele tá atrás de pontos turísticos e o viajante não. O viajante ele vai, sim, nos pontos turísticos, mas ele mergulha mais a fundo na história e na cultura daquela região que ele tá conhecendo. E geralmente eles fogem do roteiro óbvio, que é, tipo, só conhecer os pontos turísticos do lugar, que é o que geralmente os turistas fazem. Outra coisa que a gente pode notar uma grande diferença entre turista e viajante é que o turista, ele sempre vai procurar a acomodação mais óbvia, que é o hotel, que é onde você tem mais conforto, comodidade, praticidade na hora de encontrar, de fechar e tudo mais. Já o viajante não, geralmente ele tá assim ó, ele vai procurar diversas acomodações diferentes, seja um campus, hostel, Airbnb, Couchsurfing. O viajante ele vai dar o seu jeito de economizar o máximo possível, porque o turista ele vai, ele quer conforto na hora de, de, que tá viajando, ele quer dormir num lugar confortável, e o viajante não, dormir é o menor dos problemas que tem na viagem, a pessoa só quer, assim, curtir o local, dormir, a gente faz quando a gente tá em casa, não é mesmo? E seguindo na comodidade, o turista ele vai fazer o que? Ele vai se alimentar, ele vai comer em restaurantes próximos aos pontos turísticos que ele tá conhecendo, que tem mais facilidade, tu sai ali do ponto turístico, vai ali, almoça no restaurante que é do lado, ou dentro do próprio ponto turístico tem um restaurante, e eles vão comer nesses locais, que, assim, são bem mais caros, porque, óbvio, as pessoas que estão no negócio não são bobas nem nada, e sabem que turista vai pagar o preço que for pra não ter que se deslocar pra um lugar, assim, um pouco mais longe, ou andar algumas quadras, então os lugares pra comer perto de ponto turístico são bem mais caros. E o viajante vai procurar o que? Restaurantes locais, onde o pessoal que mora naquela cidade costuma sair pra comer e tudo mais, porque é muito mais barato, isso quando come em restaurante, porque viajante prefere, assim, economizar o dinheirinho da comida pra fazer um passeio mais legal, então vai fazer um lanchinho no mercado, vai comer, assim, sentado no meio do fio do mercado, normal. Lembrando que tudo que eu tô falando aqui não é uma regra, não é todo turista que faz isso, não é todo viajante que faz isso, é a minha visão conhecendo pessoas que viajam ao longo da minha vida inteira, e como eu consigo separar quem são os turistas e quem são os viajantes. Outra coisa que eu reparei muito é que turista geralmente viaja em grupo ou em família, e o viajante não, o viajante ou ele viaja sozinho ou com alguém que tem o mesmo estilo de viagem que ele, que também é um viajante, tá com poucas pessoas, porque quer conhecer pessoas novas nesses lugares. E essa é um clássico que o turista viaja de férias, ele tá lá de férias, e o viajante não, o viajante ele tá lá, assim, como mais uma experiência da vida para conhecer a cultura de um outro lugar. E geralmente a viagem do viajante, ela é muito mais cansativa do que a viagem do turista, porque o turista tá lá de férias, quer ficar de boas, e o viajante não, o viajante tá ali, ó, andando por aí 20 horas por dia, andando quilômetros e quilômetros para aproveitar o máximo que pode. Por isso que eu sempre digo que as minhas viagens nunca são para descansar, porque cansa e não é pouco. E voltando lá para os roteiros, o turista ele pega sempre o roteiro óbvio, vai lá na internet, procura os pontos turísticos principais daquela cidade, que é, tipo, cada pessoa tem que conhecer aqueles pontos turísticos, e conhece aqueles pontos turísticos, já o viajante não. Ele vai fazer uma seleção daqueles pontos turísticos que interessam, mas ele vai explorar a cidade para ter um olhar diferente daquele local. É como eu sempre falo que o Rio de Janeiro não é só o Cristo, eu já fui várias vezes para o Rio de Janeiro, e nunca vi o Cristo Redentor, tipo, lá em cima. Eu fui apenas no Pão de Açúcar, que é o rolê mais óbvio, mas tem outros lugares para conhecer na cidade que eu acho muito mais interessante, que, tipo, muito mais legal que o Cristo. Então o viajante ele vai procurar esses passeios diferentes, que são mais locais. E o clássico do turista é que o turista sempre faz muitas compras nas viagens, ou compra algumas coisas, sempre leva coisas da viagem. E o viajante não, dificilmente ele vai comprar alguma coisa, talvez uma lembrancinha ou outra, mas o foco do viajante é sempre gastar com momentos e não com coisas. Isso eu acho, sim, que é o clássico. Eu quero que você deixe aqui nos comentários as diferenças que você acha entre turista e viajante, ou se você não acha que existe uma diferença entre turista e viajante, deixa aqui nos comentários também para eu saber, porque é muito legal ficar compartilhando esses pensamentos diferentes, não é mesmo? Então clique em gostei, se você gostou desse vídeo, compartilhe para os seus amigos, para eles conhecerem essas diferenças, e para a galera discutir se vocês são turistas ou se vocês são viajantes. E me conta também se você é turista ou se você é viajante. Eu me classifico como viajante, e eu quero saber de vocês. Então é isso, tchau!